O que a Oi está fazendo para ir além da conectividade nesse momento de transformação digital das empresas? A Oi está posicionada hoje como uma provedora integradora de soluções corporativas. O que isso significa na prática? A primeira camada que a gente tem é a conectividade, seja de dados, seja de voz, seja de mobilidade. Depois a gente tem uma série de serviços de TI, que a gente denomina como algumas verticais, que aí entra toda a parte de segurança cibernética, toda a parte de big data, os serviços que a gente chama de internet das coisas, ligadas ao IoT, todo o tema de serviços gerenciados, ou seja, como é que a gente consegue gerenciar a casa de TI e de telecom do cliente, e a última parte que a gente chama de gestão integrada como um todo, para que a gente ajude na transformação e na experiência do cliente final. E como que os clientes entendem a Oi hoje, nesse cenário de prestadora de serviços de TI? Eu acho que esse é um grande posicionamento e importância que hoje a gente tem no mercado, que é a gente conseguir a confiança e a credibilidade dos nossos clientes para de fato apoiar nos objetivos de crescimento ou de redução de custos que todas as empresas têm hoje. Então, as nossas soluções, elas são cocriadas com os clientes, nós normalmente levamos os clientes para o nosso showroom, a gente tem um laboratório que a gente chama de soluções, para que a gente entenda as dores, as dificuldades, as necessidades de cada um dos nossos clientes, e a gente pode desenhar junto a solução ou as possibilidades que a gente pode construir com eles para que aquela alternativa seja viabilizada. Obrigado.